A criançada invadiu mesmo a cozinha do quadro tá na mesa, né? A gente resolveu entregar as receitas às meninas e aí as nossas chefes mirins super talentosas colocaram uma na massa receitas práticas, deliciosas, pra fechar com chave de ouro a última receita do mês segue a mesma linha, são só três ingredientes e é um biscoitinho que a gente adora, com um cafezinho pra lanchar na tarde você faz até no airfryer, com certeza vai ficar uma delícia Olha só a princesa que vai ensinar a gente hoje a fazer salgadinho de queijo Jennifer, você gosta de cozinhar? Sim, eu gosto muito de cozinhar E essa receita que a gente vai aprender hoje, você aprendeu com quem? Com minha mãe, ela é muito fácil E é divertida de fazer, né? Eu soube que parece que tá brincando de massinha de modelar, é isso? É E as crianças que vão acompanhar, que você vai ensinar, vão conseguir fazer? Vão Mas sempre com a ajuda de algum adulto No caso, a tia Lili vai estar aqui supervisionando tudo, né? É Então vamos aprender? Chegou a hora Nessa receita vamos usar Duas xícaras de farinha de trigo com fermento 50 gramas de queijo ralado E quatro colheres de sopa de margarina ou manteiga Então, a primeira coisa que nós vamos botar é Duas xícaras de farinha de trigo com fermento Depois, você vai adicionar um saquinho de queijo ralado Agora você vai organizar tudo Pode ser com a mão ou com a colher E aí você vai misturando com a mão mesmo Quando já estiver no ponto de massinha, você pode fazer qualquer formato Pode fazer estrelinha, coração Mas eu vou fazer do jeito normal que eu faço sempre Agora que a massa já está pronta Você já fez o formato Você vai botando iFry A 160 graus por 20 minutos Olha só, os nossos salgadinhos já estão aqui Prontíssimos Jennifer, a gente usou a air fry, né? Quem não tem em casa a air fry, o que que faz? A gente pode usar um forno a 130 graus por 30 minutos Ah, então agora vamos provar? Vamos Coisa mais linda Olha, Lili, me parece que você se deu muito bem esse mês também com as nossas chefes, né? Deixa eu mandar um beijo para todas as participantes Nosso quadro está na mesa, nesse mês de outubro a criançada literalmente tomou conta E aí em novembro a gente volta com o nosso quadro A gente está sempre priorizando um tema E aí vocês aguardem que novembro está bem especial e não menos delicioso A gente vai...